Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco Marquezine na área, trazendo aqui notícias e comentando com vocês, dando sequência a nossa novidade dos nossos quadros, então estaremos vindo aqui com três vídeos como rotina diariamente, de segunda a sexta, que é o nosso Bom Dia com Colarinho, vindo agora com o nosso quadro Vespertino, que é o Petisco da Tarde, que também tem a ver com o tema, com a temática do projeto, do programa, do canal, e mais tarde a gente vem com a nossa Saideira da Noite, então, ou seja, são os três quadros que a gente vai estar vindo diariamente, trazendo essas novidades para vocês, para que a gente doutrine, para que vocês saibam os momentos que a gente sobe os nossos vídeos, então o Bom Dia com Colarinho vai estar acontecendo às oito horas da manhã, Petisco da Tarde vai estar acontecendo por volta de três horas da tarde, e o Saideira da Noite, a gente vai estar colocando ali por volta de oito horas da noite, trazendo sempre notícias do nosso Vascão, atualizadas, desdobradas, para que a gente possa, aqui está passando para vocês da forma mais analítica possível, e assim a gente vai dando sequência aos nossos conteúdos. Queria pedir para que vocês antes, ativem aqui o sininho, se inscrevam aqui no nosso canal, deem um like aqui nos nossos conteúdos, divulguem para os amigos vascaínos, tragam todo mundo para cá, a gente está diariamente aqui se dedicando, trazendo o conteúdo do Vasco, é importante, e a gente fica muito feliz que vocês estejam sempre com a gente, aprovando e obviamente dando aquele feedback, seja ele ruim, seja ele bom, seja ele positivo, importante é estar recebendo o feedback de vocês. E sigam a gente lá nas redes sociais, arroba ser vasco oficial, mesmo o da oficial é o da ser vasco, então dê essa moral para a gente lá também, isso vale para Instagram, Twitter, TikTok, então tem todas as redes sociais com a mesma descrição, então façam isso por lá também, que a gente fica amarradão. Bom, falando um pouquinho do nosso Vasco, na verdade, finalmente falando da tabela do Campeonato Brasileiro, divulgada as nove primeiras rodadas pela CBF, a gente até estava comentando no nosso, num videozinho, né, que a gente fez ontem, falando que absurdo que ainda não tinham sido divulgados, a gente amanhece hoje com a tabela divulgada. Então Vasco que confirmando, já pega o Grêmio no dia 14 às 16 horas, jogo que inclusive vai passar para a TV aberta, vai passar para a Rede Globo, pela Rede Globo, então Vasco e Grêmio em São Januário, dia 14 às 16 horas, então Vascaíno, principalmente que está no Rio de Janeiro, já se programe, provavelmente nas próximas horas já deve sair divulgação a respeito da venda de ingressos, então fica na atividade. Na segunda rodada, o Vasco pega o Bragantino, na verdade sai para pegar o Bragantino fora, no dia 17 às 19 horas. Na sequência, terceira rodada, Fluminense, então o primeiro clássico logo na terceira rodada, no dia 20 às 16 horas, e aí a quarta rodada, falando dos jogos de abril, aí a quarta rodada que é contra o Criciúma em São Januário, dia 27, também às 16 horas. Então Grêmio em casa na primeira rodada, Bragantino fora na segunda rodada, Fluminense fora, porque o mando é deles na terceira rodada, e o Criciúma em casa na quarta rodada, esses são os jogos de abril, lembrando que, assim como a gente falou hoje no nosso vídeo de mais cedo, não teremos Dimitri Pae para esse jogo com o Grêmio, quer dizer, na verdade é a previsão que a gente não tenha ele durante todos os jogos de abril, que são esses quatro jogos que eu citei, tomara que ele consiga antecipar, tomara que ele acelere a recuperação dele. Vamos aguardar o nosso craque, que a gente precisa dele, o meio campo que já está comprometido sem o Jair Paulinho, perdeu o Pae, já num setor que é tão crítico, realmente a gente perde bastante e a gente precisa começar com o pé direito nesse campeonato brasileiro, ano passado inclusive a gente também começou com o pé direito ganhando do Atlético fora, segundo jogo, empatamos com o Palmeiras no Maracanã, jogo que a gente chegou a fazer até 2x0, mas deixamos os caras empatarem, trouxe aquele ânimo de que a gente poderia estar fazendo uma boa campanha e aí fomos ladeira abaixo dali em diante, essa história todo mundo já conhece e que não vale nem a gente lembrar, então o Vasco precisa começar com o pé direito contra o Grêmio, fazer os três pontos, até lá tem toda essa questão de contratação, o Vasco precisa realmente trazer jogadores que agreguem para o nosso plantel e tomara que a gente consiga para que a gente faça uma campanha à altura do Vasco. Bom, queria pedir para que vocês novamente se inscrevam aqui no nosso canal, deem aquele like, dê o joinha, ative o sininho, divulguem para os amigos vascaínos, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba servascooficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, então dê essa moral lá para a gente também, por aqui também a gente vai seguir trazendo aqui conteúdos para vocês, mais tarde então a gente vem com a nossa saideira da noite e vamos continuar nos falando por aqui, um beijo no coração de todos os vascaínos, uma quinta-feira maravilhosa para todo mundo e ó, aqui é Vasco, porra! Vá, 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 Vá! Vá, Vá, Vá!